Oi gente, a gente tá aqui hoje pra gravar, eu fiz um você pergunta eu respondo, foi muito legal e deram a sugestão de fazer um com Aquiles respondendo, então eu lancei o você pergunta e Bi responde Muita pergunta, não, fala sério, vocês gostam mais de Aquiles do que de mim, não é possível Eu tive 20 perguntas, Aquiles teve zilhões, mas como é que vocês gostam mais de Aquiles do que de mim? Tá, vou chamar ele né, porque eu dou um doco até agora na hora de sentar, bora Aquilão Já tô indo Vem amor, vem logo gravar Calma baby, calma, já tô chegando, eu tava me produzindo pra ficar mais lindo ainda Ai meu Deus do céu Se bem que é difícil ser mais lindo do que isso aqui Mô, eu chego um pouquinho mais pra trás, porque senão a gente fica muito grandão e eu muito pequenininha Ai Então gente, vamos começar, eu vou fazer as perguntas e Aquiles vai responder, tá? Então A gente nem ensaiou antes, Bi Deixa eu ver aqui uma coisa, amor Então, a primeira pergunta é de Maria Moraes, olha pra lá, olha pra cá, tá? Sim, querida A primeira, tira o óculos lá Não, eu fico mais bonita, eu vou botar o óculos escuro Dentro de casa Eu sou artista Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, é muita pergunta e eu não quero tirar ninguém Então eu acho que esse vídeo vai ficar grandão, mas vamos lá Maria Moraes pergunta Aquiles, você se acha um gato? Ou seja, um coroa filé? Uma pergunta tão simples de responder Coroa, coroa filé não Filé mignon Mas filé mignon daquele grande, bonito, charmoso Tá respondendo a pergunta? Tá Telmar Aragão O que você não faria pela Margarete, mas nem que ela te implorasse de joelhos? Meu Deus, o que eu não faria pra Margarete? Por mim Você tem que fazer tudo por mim Eu faço quase tudo por ela Eu não, eu não, se ela me pedisse pra torcer pra um outro time que não seja Verdão Aí Nem de joelhos Nem de joelhos, nada Renata Montenegro Quem contaria uma piada melhor, tu ou Margarete? Eu? Margarete não sabe contar piada Ela ri antes, durante e depois, ninguém sabe o que era a piada Não, e aqueles que fazem uma pausa no meio da piada que a gente acha que ele já terminou de contar e ele ainda tá pensando na piada? É interpretação, é outra coisa Tu tem uma manchinha aqui? Tem É, Andréa Cristiane Souza, qual o seu grau de paciência? De zero a dez? Eu acho que fica uns três e meio, não é não? Tem, 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 por exemplo, a Margarete, quando ela tinha cabelo Ela ia no salão fazer o tal, como é que chama? Relaxamento Relaxamento Tem um negócio aqui no teu... Ah, eu... Não tá se incomodando? Não tava nem vendo Eu tô concentrado aqui, não tô nem vendo Olha lá Qual o seu grau de paciência? Ah, sim Então, quando a Margarete tinha cabelo Aí ela ia fazer o tal do... Relaxamento Relaxamento Ela ficava quinze horas no salão E eu ficava lá esperando numa boa Ontem a gente foi comprar roupa e ele ficou do lado de fora Ficou numa boa esperando Agora? Agora na hora que é futebol? Cadê a paciência? Aí é... Sumiu o verdão, tá em campo A paciência foi de brulho Jamile Salim Margarete nunca para de inventar coisas para fazer E você parece sempre comprar a ideia Parece Nem sempre ele compra Que ela não nos usa Se eu não comprar, eu apanho Que projeto você inventou e a fez por a mão na massa? Praticamente todos Aqui você não fala mentir não Mentir O gênio, o gênio aqui Ó Ela é de culpa Eu penso, transmito telepaticamente Para ela não se sentir diminuída Que ela não nos usa Entendeu? É desse jeito que funciona Telepaticamente Eu influencio ela a ter as ideias brilhantes Que ela acha que é Marilu Recomentado Marilu Barbosa Freire Fala a verdade Quem faz tudo aí? Eu Depende do que é Em que sentido Trabalho de casa Como que é o nome daquela empregada que você inventou? É... Filomena É o Filomeno O Filomeno lá foi pra ela fazer gracinha por isso aí Que é o Filomeno aqui que lá limpa tudo da casa E o que mais que eu faço? A casa quem limpa é ele É... Almoço de vez em quando Almoço eu faço bastante É Tá fazendo bastante Enquanto os trabalhos de artesanato eu diria que eu faço... Zero por cento Aí... Cátia Irizaga Bi Posso mandar meu marido aí pra fazer um curso de marido com você? Se... Se pagar bem eu tô dando curso Você pode voltar e chamar o Quilão Que aqueles mercenários Gente Quilão tá na área Fabiana Reginato O que você acha de dar palestra para maridos, namoridos e noivos Ensinando-os o que é ser marido Antes de você responder isso Eu vou responder Gente, ele é um marido bom porque eu ensinei ele a ser um bom marido Claro que sim Tem que tomar curso É comigo Quem está respondendo sou eu O que você acha de dar palestra para maridos, namoridos e noivos Ensinando-os o que é ser marido Daria com o maior prazer Tranquilamente É só pagar bem Pagando bem, que mal tem Isilda Bi, te admiro no grau 10.535 Pela forma que vestes a camisa nos projetos da Margarete O que faz você vestir a camisa dessa forma além do amor? Sabe por quê? Porque quero mostrar para o meu marido para ver se ele te copia Beijos, filhão Como que é o nome da pessoa? Isilda Oi, Isilda Fiquei chateado com você agora Você tem que me admirar no grau N Ele 10.535, por que não 12.000 grau N? E respondeu a pergunta da Gabi O que faz você vestir a camisa dessa forma além do amor? É o amor Além do amor, quilão Que mexe comigo É o seguinte Ela me sustenta Ela me sustenta Eu estou teimando de olhar para a telinha aqui Olha para cá Lu Ribeiro Diz aí Margarete dá trabalho? Demais 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 Ela é uma Ela Margarete é O apelido dela é dita De ditadura Por aí você tem uma ideia Adora mandar Ela fala que não manda Ela pede Mas não atenda para você ver o que acontece Minhas costas Eu vou te mostrar para vocês As barcas Que eu peguei nas costas No chicote, B Verdade, gente Rafaela Magani O que você acha de tudo Ou quase tudo Que a Margarete posta nas redes sociais? Olha, se eu responder sinceramente Eu acho legal para caramba Eu já disse para a Camara Estou falando sério Que a B Tem tudo para escrever Alguns livros de sucesso Só falta Alguém que patrocina Isso aí Porque eu nunca vi Criatividade para escrever como ela Sinceramente Essa é a resposta séria Pelo menos Falou uma coisa De elogia De vez em quando De elogia Renata Alves Você sente ciúmes do sucesso E de ter que dividi-la Com milhões de fãs Como é para você Mas de forma alguma Por mim Ela tinha que ter mais sucesso ainda Eu não sei o que vocês estão fazendo Que não Não alçam mais sucesso para ela Mas ela tem que ter sucesso Ganhar muito dinheiro Eu preciso Eu quero um carro grande Por exemplo Que Talvez é um Porsche Cayena Entendeu? Adoro viajar Então ela tem que ter sucesso E ganhar muito dinheiro, gente E eu vou ser contra Eu sou absolutamente a favor Afinal de contas Ela me sustenta Mas respondendo sério O sucesso dela É o meu sucesso também Então não existe essa de ciúme Muito menos Essa Margarida também Ou depois Começar 100 mil 50 mil Gente, a Cris só fala em dinheiro Fala sério Mas o sucesso dela É o chupando manga Isso é bravo A chata que você não imagina Mas tem algumas coisinhas boas Nela Thomas Magali Não, na verdade Não é Thomas Magali É Magali Thomas Mas eu respondo Só falando Realmente A parte mais difícil É ser marido dela Não é fácil não A Margarida é muito ativa Muito dinâmica E pra acompanhar Você tem que estar ligado No 440 Porque o 220 dela Não é que você tem que dobrar É isso aí E a parte mais fácil A parte mais fácil É, talvez seja o amor É isso aí Magali Thomas Por que Margarete Te chama de bi e quilão? Bom Meu Vamos primeiro Por partes Quilão O meu apelido De Família É quilinho Sempre foi quilinho Meu primeiro casamento Com Zanete Ela falava assim Poxa É uma coisa absurda Chamar um cara De 1,88 De quilinho Não Aí ela passou Me chamar de quilão E pegou Inclusive Acho que até Na minha família Quilão Era o meu tio Era um tio Irmão da minha mãe Que também Era chamado de Aquiles Ele era tio A gente chamava muito ele de quilão Mas O apelido quilão Pegou mesmo Com os amigos E tal Em função da minha ex-mulher E a Margarete E o meu filho O Bruno Me chama de quilão Às vezes A minha filha Me chama de quilão A Isabela Só me chama de quilão E a Margarete Quando ela tá boazinha comigo Ela chama de quilão Também Aí bi Bi na realidade Era Baby blue Lembra? Quando chamava de baby blue Aí Baby blue Bebê Bebê Virou bi Virou bi Aí ela me chama de bi Eu chamo ela de bi Né? Bic Agora é bic Mas pegou uma mania E chamava de bic Agora Bic Eu fiz inclusive Até uma música Muito linda Né? Depois ele vai cantar Essa música Aqui que eu vou cantar Vai sim Eu não decorei a letra Tem três palavras na letra Nélian Carneiro de Assis Você gosta de ter uma esposa blogueira? Qual a melhor e a pior parte disso tudo? Esposa blogueira é só Eu sinceramente eu não vejo Por que tem ser Não sei se tem Mas acredito que tenha Maridos que Possam ter ciúmes Ou sei lá Que praga Que pode passar na cabeça do cara De 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 ter algum receio Da mulher ser blogueira Eu acho super legal Ela tá lá Ela tá expondo o que ela gosta O blog dela É um blog Vamos dizer Heterogênio Né? Não dito essa palavra Não dito essa palavra Não dito essa palavra Heterogênio É Porque trata de vários assuntos Né? Artesanato Vida pessoal Viagem Turismo E ela expressa lá As coisas que ela gosta Que ela sente Então É ótimo isso E qual a outra? É a parte pior? É E a pior parte Qual a melhor e a pior parte? Sinceramente até hoje Eu não descobri a pior parte não Talvez seja essa Que eu tá aqui na frente Esse vídeo aqui Gravando pra vocês Seja a pior parte Demorou Muito tempo pra ele Dia 15 de abril Eu saio das perguntas E hoje que a gente tá gravando É que eu sou muito exclusivo Ritinha Guimarães Bi Quem te ensinou a dançar Daquele jeito seduzente? Não gente Eu amei esse negócio De jeito seduzente Por quê? Seduzente e reluzente Oxente Anos de treinamento Então Pra chegar a esse nível Foram anos de treinamento Inclusive se vocês quiserem Também montar um curso Pra que eu ensine Esse eu faço até de graça Nem vou cobrar Mas ensino vocês A dança do quilão Né Bi? É Bolero Rock Rock Samba Forró É tudo igual Ela pensa que é tudo igual Mas tem um traquejo Um olejo Para determinados ritmos É o Lália Daura Como vocês se conheceram? Por incrível que pareça Pela internet Lá no ano de 2001 Ah, mas a Cris não vai contar Isso tudo não Eu vou colocar o link Aí embaixo Como a gente se conheceu Pra você Pra ficar melhor Eu Na realidade Ela era drogada Prostituída Alcoolizada Prostrada Na sargenta Aí chegou o quilão Com a Bíblia na mão Ah, a música Gente Que ele fez pra mim Olha Canta o conteúdo E aí Pagando Tá Pagando Pagando Pra você A maté Para mim Muito bem E aí Ó